galera começa esse vídeo aqui não tá fazendo sorteio de 100 robux para um inscrito e vamos ver quem é um ganhador desse vídeo aqui ó arthur rocha 130 ele foi o ganhador beleza tão lá distribuir vamos estar no grupo tá no grupo sim sem robux aí pra ele pei e não se esquece aí galera que o primeiro link da inscrição atenção sorteio de 10 mil robux então já entra e participe beleza primeiro link aí então nós estamos juntos e tenha um ótimo vídeo oi galera estamos aqui com mais um vídeo do canal se você não é inscrito esperando que já se inscreva aí beleza e deixa seu like nesse vídeo pois a meta de like para esse vídeo aqui é de 2 mil likes estou com ele aqui de novo né o biel aí fala aí biel ué beleza então nós estamos juntos e tem um sorteio aí beleza aí na primeira inscrição sorteio de 10 mil robux da família blogs então é isso aí se você é inscrito em qualquer um desses canais dos cinco canais aí da família blogs participa aí mano participa aí já se inscreve lá é um vídeo é o vídeo que eu deixei no primeiro link você vai entrar você vai saber de tudo aí que eu expliquei bem explicadinho beleza e o canal do biel e do empare blocos que o meu irmão aí vai estar na descrição desse vídeo então já se inscreve dá essa força aí pra ele está bom então é isso aí aí metralha de like aí metralha de like aí e é isso aí galera o título como você pode ver é esse né caçadores de hackers no jailbreak entendeu porque galera a gente vai caçar hacker a gente não tá dizendo que a gente vai achar os hackers entendeu que a gente vai caçar só que o jailbreak hoje em dia tem muito 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 hacker então é muito fácil achar hacker e também é muito difícil pegar eles né que eles ficam atravessando a parede tudo e correndo muito rápido mas a gente não vai apenas pegar os hackers a gente vai aprender os bandidões de alto nível aí os criminosos de alto nível também beleza então é isso aí se vocês gostarem aí eu vou tá fazendo até uma série desse tipo aí né então já deixe seu like aí e se inscreve no canal beleza é isso aí os caçadores de hacker no jailbreak roblox vamos lá já vou entrar aqui rapidão ó vamos lá biel embora vem e chucar fechado que não entra nunca né ó velho o cara lá no fundo da sua arte pá agora só eu quero em cima vem e esse é melhor essa é a cor dos caçadores de de hacker tá vendo ó a cor do veículo ó cê é louco mano é top é top é o que vem é o que tá top e vamos lá agora a gente já sorte achar um hacker que eu quero explodir ele vamos lá a gente vai passar pela parede vai dar um olhado em nós eu sou o hacker dá um olhado em nós matar um matar outro matar os três já era os cadê os caçadores de hacker mas para quem não sabe aí eu peguei e distribui para eles aí né umas armas boas olha hacker o carinha falou hacker ali no chat tá vendo galera ó o jeffy o alto o outro falou no falou que não é hacker não é hacker vamos ver então cadê esse aí será que é o hacker vamos atrás vamos atrás vamos atrás ixi pega pega velho é hacker isso aí pega mete bala nele e é o que vem calma aí velho também nossa história pneu eu vou tampar aí eu vou fechar ele e ele hacker não acho que não outro carinha com roupa da neve ele corre rápido aquela roupa da neve ele não tem que pegar ele também ele é considerado como se fosse o ele é um glitcher né glitcher olha ele olha lá pega lá ó meu deus é policial ou não se não for velho é criminoso pega mano os hackers deve ser esse daí eu que tô na parede aqui ó também ó conversando comendo rosquinha pega eles pega eles prende eles aí fora cadê já prendeu tudo já é isso aí vamos lá vamos lá vamos lá vai ter que atacar do pinguim velho vamos ver se ele é policial entra para entrar vamos lá empaia perdeu o lugar perdeu o lugar pega 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 mexe bala aí o erro é fuga fuga mano uma fuga você tá vendo que nós é louco você tá vendo que eu deu pra ver que nós é louco eu não vou pegar por lá eu vou achar tem alguma ideia desse carro não né vamo lá então olha ele arrumeu o pinguim é ele pega 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 meu deus vem olha lá atrás só nossa ele corre rápido aquela roupa ali vocês não tem noção ele corre rápido ele tá correndo rápido ele vai atravessar essa rua aqui deixa eu acho eu acho ele aqui tá na joelheria ele é muito rápido aquela roupa nossa corre mais do que esse carro joelheria joelheria encosta aqui encosta encosta você me abandonou velho a não ele foi por onde tô vendo ele tá indo para o banco aqui vem ó velas lá do bicho cara eu não só vi não dá nem tempo o caramba só vocês estão sabendo de nada velho eu deixei o carro aberto tem um prisão dele aqui no fundo vou levar pra vocês prenderem prenderem empaia vem empaia prende ele vai querer matar você empaia calma eu tô só prender o pinguim o pinguim não o boneco de neve entra aí no carro tá brincando com o carro velho cadê bora vai pai ó bandido vamos atrás vamos atrás vamos vamos vai já vou entrar na frente assim ó vai pula pega pega isso pega bem isso já era mano tá top demais gente tá botando para quebrar aqui né tô mais dirigindo aí guia no carro vocês estão tendo correto fazer mas ajuda vale a pena aí vamos sim mas tem que pegar o pinguim velho é o desafio pegar o pinguim eu falei pinguim vocês acostumam a falar pinguim ele passa muito rápido velho né pinguim não né não é boneco de neve velho cadê o que é que ele vai sim é policial polícia caraca mano a gente precisa achar o boneco de neve no banco achar o banco hein vamos lá então ele tá querendo entrar lá mesmo ele deu a volta eu acho que você vai lá dentro ele não consegue correr rápido lá ele fica preso é pega 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 vai 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 vamos lá e pega 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 vamos lá pega meu fuzil aqui já ó ele mesmo vem é ele mesmo tá tirando sim calma nossa mandou ele boa nossa tem que prender ele né sim deve ser que ele nasceu na base vamos lá rapidão ele deve estar lá para base assim que você liberar o carro entra tá vamos lá em pai vamos é o mais importante que a gente se matava e seria muito arriscado dos caras tudo sem vida entrar lá dentro isso que é ruim tá armado né deve ser obrigado matar o cara é eu não tenho que ir atrás do cara só não sei por onde e cadê o helicóptero bandido derruba derruba é minha moita com derruba vai derruba eu olé velho olé vamos lá vamos lá sumiu joelheria os caras estão na joelheria joelheria os caras estão bugando o carro inteiro velho quem que tá aí ele de novo vamos ver se ele vai sair pela frente é olha ele lá pega ele vamos 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 cadê o empate ali ali velho pegue ele pegue ele pegue ele eu bati nele pra bugar isso pega ai 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 que não deu nossa nossa pega ele aqui ele vai dar a volta olha a velocidade do cara velho bateu no carro ali nossa velho o cara olha o tiro meu deus do céu o cara sumiu do mapa velho porque quando ele não bate nada ele continua na pista retinho ele começa a correr muito muito mesmo pô e ai 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 vamos pai vamos vamos pai perdeu o lugar velho joelheria tem uns caras saindo lá em cima já deixa eu ver ali velho segue ali ó tô saindo uns caras cadê pularam já já cadê ó lá mete bala mete bala vamos prender ele pula aí pula aí que ele vai pular na casa pula aí o meu irmão vai pegar ele em cima do teto aqui o ra o pinguim velho meu irmão vai pegar ele ah não fugiu mano bugou meu irmão vai ter que matar outro também e você nem prender pro cara na minha capacidade é cadê o boneco de neve ah ele foi reto aí o snowman snowman cadê o empire blocks o empire blocks corre aí chega aí chega aí vamos lá vamos lá vamos pegar ele lá o cara vem aqui vamos ver que tá aquele cara lá que ele é o nosso desafio eu acho que não tem vai aprender não esse carinha aqui sim eu tô mandando no lugar aí se ele quiser ele vai do lado aí pronto entrando no carro já era olha tem mais uma ajuda aí pra ajudar já vamos vir aqui pega 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 deve tá aqui perto quer ver ó deve tá aqui perto vamos ver não tá aqui nem tá aqui onde tá esse cara véi onde esse cara se meteu vamos ter que achar ele sei não mas volta lá tem uns carros lá atrás aí tá vindo calma tá vindo vamos ver será que ele ia vir de carro atira vem aí acho que o cara corre mais do que com o carro você acha que ele usa carro olha ele olha ele olha ele cadê vem aqui em Pire sobe aí em Pire entra aí entra aí em Pire nossa véi vamos atrás dele agora já sei onde eu ia achar ele olha lá atrás de nós tem um carro bandido pega aí isso garoto boa vamos lá atrás do bonecão de neve agora vamos a menina vai matar o cara bora bora essas são os caçadores né a menina não faz parte então ela vai ficar aí se ela não vir no algo já era fica aí não quer vir não o cara tava bem ali véi ele tava bem aqui ó ele tava aqui ó nossa olha lá tá aqui será tem um helicóptero aqui acho que ele vai roubar o trem tá esperando o trem e onde a gente pode achar ele aqui lá perto do trem então né acho que é deve estar lá perto do trem vamos usar uma estratégia aqui como ele é branco é ruim de achar na neve né cadê o cara véi o cara acha que ele tá na cidade véi nós tem que caçar esse mano aí vamos ver se a gente consegue pegar ele tem que pegar ele né vamos lá pro joalheria cadê o cara véi cadê o cara cadê o cara que sumiu tem helicóptero aí ó e o cara nada pronto prendeu ficou preso já era já era os caçadores ae pode vir bora cadê tem mining ai policial policial vamos lá ele deve estar na cidade ele aproveitou eu acho que não saiu certeza que vai estar na cidade agora cadê mano sim passou um ali opa desvia o banco aqui tá aberto só esperar olha ele ali olha ele ali véi pega pega cadê pega pega vamos vai vai na joalheria calma nossa ele é muito uxi aqui vem 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 deixa ele tentar no chão não não deixa ele tentar no chão ai meu deus meu deus vem vamos fingir que não tá acontecendo nada vem aqui rapidão caraca caraca mano ele é muito rápido vem olha ele ali ó puxa 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 ele puxa é rápido né olha lá calma na ramba mano nossa olha lá ele vai de banda ainda nossa ele é muito rápido mano entrou não não espera aqui entrou lá dentro na garagem tem um carro ali dentro ah entrou aqui ó uhum ó pou caraca mano o cara é muito rápido agora sabe o que eu vou fazer fechar ela ai já era é um meia meia sumiu mano não vai ser mais não hein fechar ela aqui já era ó é só colocar certo aqui agora né cadê aqui nossa mas só o motorista hein mas tem uma prisioneira ali velho acho que agora deve estar preso aí ó o carro da SWAT da hora velho carro pesado né agora tem que ver se tem como comprar essa aqui tentar comprar essa casa só pra ver se eu consigo achar ele lá dentro vamos lá eu aluguei e sumiu mano eu aluguei e sumiu mano joelheria tem hacker na joelheria vamos lá fora dentro da parede eu acho algum lugar lá hacker na joelheria vamos lá então cadê vamos ver vamos ver e quando você tomar um tiro não vai saber onde tá vindo o tiro cadê esse cara sumiu ué sumiu não é os caçadores de hacker velho é velho hoje os caras tão dibrando a gente cadê cadê como assim mano sumiu sumiu mesmo hein sumiu sumiu mesmo já era e agora é tá aqui não mesmo vamos dar um espaço aqui pros caras virem de novo né sim vamos ver lá vamos voltar um pouco aqui pra ver se tem aí não tem opa quebrou alguma coisa hein tomo reto aqui pra ver será que vai aqui joelheria joelheria bora joelheria vamos lá não vem que eles entram lá dentro e tem que esperar sair né mas vai que é o cara lá da neve né é né né vamos esperar quem é será vamos esperar ele subir tá quebrando aí embaixo aí dos caras ó ó lá ó lá tá ali em cima ali ó ó o carinha lá subindo é só subir lá vou esperar ele pular pra nós pegar ele é vou subir lá se ele pular você me fala beleza ó o trem pisioneirinho lá cadê o cara que não pula pula aqui meu filho pula aqui pule pula aqui aí pulou aí pulou aí vem vem só vai rapidão vamos lá vixi levar um bonde todo agora pegar o carinho lá dentro coitado mal sabia que a gente tá chegando coitado mano hein ele vai querer pegar um carro lá deixa não achou que já ia pegar um carrinho tá em cima do container só subir ali em cima qual ele tá em cima do container aí tá em cima ué achei tá deitadinho olha que esperto como é que sobe ali acho que tem como não hein só bê no carro e tira nele será que não dá cadê esse cara ai caiu não caiu não véi gibrou ah ah vou ter que ii gente vai ter que matar mano não tem jeito sim olha lá eu tenho que matar nossa bugou o carro véi quem que mexeu aqui olha lá eu tenho que matar ó olha lá já era eu tenho que matar aí matei não quis ser preso era só descer mas é isso aí então muito obrigado galera a todos vocês que assistiram o vídeo até aqui se vocês gostaram aí deixa seu like se inscreve no canal que a gente continua aí com vamos dizer assim é uma minissérie né caçadores de hacker aí no jailbreak né se vocês gostaram então deixa seu like comenta aí compartilha com todo mundo é nóis tamo junto e falou falou aí biel falou falou e até o próximo vídeo o oh oh Vamos lá.